Olá pessoal, hoje vamos fazer um vídeo sobre como trocar o cam follower no motor 2.0 TFSI, neste caso no Audi TT. O cam follower é esta pecinha aqui, é um espigão que fica dentro da bomba de alta pressão, este espigão começa a desgastar-se aqui ao longo do tempo e vai deixando de ficar com esta cobertura preta, cada vez mais desgastado, até que pode chegar ao ponto de partir. Em primeiro lugar vamos tirar a tampa do motor, a tampa do motor é muito simples, é só desapartar estes ganchos e o sensor na zona da mouth, e aqui na puxada de aviar com o filtro de ar, é só desapartar estes dois parafusos e desencaixar, ou nesta mola aqui. O parafuso é uma Torx 20. Depois de retirada a tampa, o que é que nós vamos fazer? Nós queremos aceder aqui a nossa bomba de alta pressão, o nosso espigão ou cam follower, como quiserem chamar, fica ali dentro. Portanto, vamos ter de retirar esta ficha aqui, esta ficha aqui e este tubo aqui. Como eu faço o seguinte? Eu não preciso de retirar este tubo aqui de baixo e este tubo aqui. Eu penso que este não seria estritamente necessário, se o quiserem retirar, melhor, porque ganhamos mais espaço de manobra, mas eu penso que não seria estritamente necessário porque conseguimos retirar a bomba com aquele tubo que é mais maleável. Antes de desencaixar os tubos, vamos ter de aliviar alguma pressão que ainda haja aqui na bomba, para isso temos esta válvula aqui, tiramos a tampa, carregamos um espigãozinho da válvula com algum cuidado para não partir, e ao aliviar a pressão vai ser alguma gasolina. Para retirar este tubo aqui de baixo, conforme falado, aqui há umas chaves 17, ok? Para conseguirmos desapertar aqui estes três parafusos, ali e aqui da bomba de alta pressão, com uma torx 30, vamos ter de tirar aqui a nossa válvula, e aqui há umas chaves 13. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E como conseguem ver, o nosso camfollower está aqui dentro, o que vamos fazer com muito cuidado, retirar o espigão velho de fora. Como podem ver, esta é a diferença entre um camfollower novo e um camfollower velho. Neste caso, este carro tem quase 130 km, também depende depois de um bocadinho da vida pelo carro, obviamente. Mas este espigão está completamente desgastado, reparem que na zona centro já não tem a parte preta da cabeça, ele vai comendo, comendo, comendo e reparem por dentro, não sei se conseguem perceber, mas já se vê a zona de cromado. Enquanto que neste, está muito mais preto, tanto por dentro, como por fora. Portanto, vamos colocar o novo. Antes de colocar o novo, vamos pegar um pouco de óleo de motor, dar um bocadinho de lubrificação à volta do camfollower e colocá-lo. Tenham sempre a minha atenção de ter as mãos, neste caso, eu estou com luvas, as luvas, quando estão a fazer especialmente limpas, para não deixar nenhum tipo de impurezas no espigão, porque senão vão arriscar a nossa luma de alta pressão por dentro. Portanto, novo espigão já dentro, agora vamos fazer todo o procedimento para trás. colocar a bomba de alta pressão, apertar tudo e colocar a tampa do motor. Então, vamos lá. 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 E assim ficou pronto. 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 Espero que tenham gostado. Para o pessoal que não é mecânico, nem percebe nada disto como eu, mas gosta de fazer as coisas nos seus próprios carros, espero que isto tenha sido uma ajuda, espero que tenham conseguido fazer no vosso próprio carro. Se tenham alguma dúvida, deixem nos comentários e muito obrigado por estarem desse lado. Tchau.